Aí pessoal do MDR, o start que eu fiz é um motorzinho de Web100, o cone eu comprei lá no Aliexpress, aí eu tirei a borracha que veio e fiz essa aqui. Esse branco é cano pvc, aqui é cabo de vassoura, uma chave tic-toc, barra rosqueada, aí eu pus isso aqui que teve a proteção de fio, essa madeirinha de caixa de uva, lipo 3S, aqui tá com garra jacaré porque eu ainda não tenho aquele, um plugzinho desse aqui sobrando, então eu tô usando o fio do carregador.